Caralho Caralho Fala 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 Pode falar Vocês ai, pode falar alguma coisa Ah, a gente? Ah, tu matou, eu não tava vendo Pode falar Falei que ia ser rápido É só a gente não olhar e o cara consegue Sim, eu também Nossa, são uns pocos do cu Vocês não viram Ah, não Se você aperta o share ai Vai tá gravado Só por causa disso eu vou mostrar pra vocês Mas não mostra pelo share Como é que eu consegui mostrar Gravando